Fala aí, feras! Chique mesmo? Esses comedores de queijo gorgonzola Ah, friaca do caramba aqui, meu irmão É só o começo da semana e o bicho já tá pegando, já Mas demorou, já fui treinar hoje cedo, fui dar um treininho de muscula E agora, a gente tá dando um treininho de cross E hoje, o warm-up da hora, o warm-up de hoje vai ser muito da hora Aí você me pergunta, fera, o que é o warm-up? Então se liga aí, que hoje eu vou apresentar o warm-up pra você É o seguinte, é o seguinte, fera Vou fazer esse warm-up aqui, tá vendo? São três rounds Seis pranchas com movimento de braço Doze joelho no cotovelo, vocês vão entender como é que é Quem liga o elmo Dizinho de seat-up, que é o chique de abdominal E um minuto de assalto, que é na bairro que eu vou mostrar lá O cameramenho tá aí Pode filmar você aí, cameramenho Ah, pode filmar você, aí, ó Tá solteiro, cara? Solteiro no momento, viu? Solteiro? No momento solteiro Puxa, vi no vento no vento, rapaz, aí, ó Quantos anos você tem? Eu tenho 27 Dezoito anos ele tem Rapaz, bonito Como é que é o nome do penteado desse cabelo? É Undercut Undercut, então, ó, tá aí o rapaziada que tá querendo aí Arranjar um cara fitness Boxeador também, né? Aí, boxeador, você vai ter um segurança Você vai ter um cara bonito O cara que treina Você sabe cozinhar, rapaz, hein? Faço tudo, rapaz Irmão, isso é demais nada Beleza? Vamos treinar, então Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.